Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração, de coração Da coração, da coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, da coração Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs De coração, da coração De coração, da coração De coração, da coração